Fala meus amigos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Backstage Podcast. Sejam muito bem-vindos. E é o seguinte, eu quero que você guarde essa data. 22 de abril, que por sinal é o aniversário do nosso saudoso pai, né? Isso. 22 de abril de 2023. Um episódio muito especial. Hoje nós estamos recebendo aqui uma figura, assim, única, ímpar. Esse talento, né? Que a gente achou pelo vídeo viralizado no TikTok. Através de um vídeo no TikTok nós encontramos esse talento goiano. Na verdade ele é da Bahia, mas ele mora em Aparecida de Goiânia. Um grande talento, um grande imitador. Que você vai ver esse cara no Brasil inteiro. Muito em breve você verá esse cara nos maiores programas de TV do Brasil. Tô mentindo? Não, você tá doido. Talento. O homem é um talento. Uma humildade. Uma humildade surreal. Gente finíssima, da melhor qualidade. E a gente ficou muito feliz de ele ter atendido a gente de pronto. Ele já me disse aqui que é o primeiro podcast que ele tá participando. E a gente ficou muito feliz em receber aqui o nosso amigo Juscelino. Que é mais conhecido nas redes sociais como o Valdomirim. Bem-vindo, Juscelino. Obrigado pelo convite. Cara, muito obrigado aí. É sensacional o cara estar aqui. E, mano, eu sempre tenho um sonho, mano, participar do podcast. Mesmo? Porque, cara, é um sonho, cara. Sonho mesmo de participar. E eu jurava que você já tinha participado dos quadros. E eu também. Sim, não, não. Nunca participei. A primeira TV que eu fui foi a TV Gazeta que me fizeram o convite, né? Mas o podcast, eu queria vir no podcast porque o podcast é top, cara. O papo é mais longo, estendido, né? Estendido, sabe? Juscelino, e você é de Aparecida? Cara, é. Você mora em Aparecida? Moro em Aparecida. Mas você nasceu na Bahia? Sou, nasceu na Bahia. Que cidade é a Bahia? Utinga, Bahia. Inclusive, eu quero deixar um abração pra galera de Utinga, Bahia, que tá juntamente aqui. Você falou que tem uma galera aí, né? Falei pra galera. A galera tá curtindo lá. A galera tá curtindo Mandelinho. Abração pra minha cidade natal. Utinga, Bahia. Utinga. Utinga. É, Utinga. Fica próximo ali da onde? Próximo de Ircê. Próximo ali de Feira de Santana. Ah, agora sim. Lá é Chapada de Amantina, lá. E tem quanto tempo que tá morando aqui? Já vai fazer pra 11 anos que eu tô aqui em Goiânia. Você veio aqui com qual idade? Virou Goiânia praticamente, então. Você veio pra cá com qual idade? Eu vim pra cá, acho que na época eu tinha uns 20 anos, né? Tá terminando lá de... O segundo grau completo, né? Trabalho numa fazendinha lá. Ó, o negócio nem começou. Já tem gente aqui já nos comentários aqui. O Sebastião Nascimento. Eu quero agradecer, gente. Eu quero pedir pra que você se inscreva. Você que tá aí nos comentários aí. Por favor, se inscreve aí no canal. Dá essa força pra gente aí. Já deixa o seu like também. Eu tenho certeza que você vai dar muita risada aqui hoje. Eu quero pedir pra você aí. Se inscreva, você que tá aí. Eu quero mandar um abraço pessoal aqui pro Sebastião Nascimento, que tá acompanhando. Bora, bora, que eu já tô aqui esperando. Selineira. Sirlândio Guimarães mandou um alô também. Salve aí pra vocês. Mário Oliveira. Estamos acompanhando aqui, cunhado. Márcio Motoboy. Estamos aguardando. Grande Juscelino. Não tem nome, você sabe quem que é? Quem que é? É o Marquinhos. Ah! Marquinhos, que é outro humorista também. Tá achando que vai, não sabe, né? Quando eu crescer, quero ser igual mesmo. Tá certo. Valdir Silva de Jesus. Estamos esperando, mano. É seu irmão? É meu irmão, esse é meu irmão. É isso aqui. É o outro talento que você falou. Esse é o Valdir. Esse imita aí, ó. Os dois, o ex-presidente e o atual presidente também, ele imita pra caramba. Sério? É mesmo? Em breve, vamos conversar. Grande imitador. Vamos conversar, viu? Albion Cândido. Bom dia a todos. Sou de Trindade, Goiás. Abraço pro meu amigo Juscelino. Sou fã. Sucesso a todos aí. Alana Soares, vim pelo meu amigo Neys. Alana, obrigado pela audiência aí. Gente, é muito bom receber aqui o Juscelino. A gente ficou muito feliz aqui por ele ter aceitado aqui. Mas vamos falar mais um pouco. Juscelino, o que você faz da vida, meu irmão? Cara, você fala assim, trabalhar. O que que você trabalha? Cara, eu trabalho com... Eu sou serraeiro, na verdade, né? Eu trabalho com esquadrinha de alumínio. Monta aquelas portas, janelas. Os prédios de alto padrão, tipo 30 lá, andares pra cima. A gente tampa aqueles buracos lá, quer usar as janelas. Pois é, mas fica pendurado lá de fora do prédio? Fica pendurado. Eu fico pendurado na corda. A gente trabalha em balancinho. Balancinho, né? É, balancinho. Mesmo? Na corda mesmo, cara. Meu Deus. Após, tu não tem medo de altura, não? Não, eu não tenho medo de altura, cara. Muita gente fala assim, ué, cara, eu achei que você trabalha vivendo a internet pra... Trabalha aí mesmo. Trabalha aqui, cara. E da onde foi que você tirou essa ideia de... Onde nasceu, né? É, de onde você... Esse personagem, né? Nasceu o personagem, assim. Por que que você teve esse... Rapaz, foi o primeiro que você imitou ou você tentou outros personagens? Não, teve vários personagens. Na verdade, eu, tanto eu, tanto meu irmão, o Valdir, que falou agora também, né? A gente assistiu muito o Pânico na Band. Então, lá tinha vários imitadores. A gente foi vendo aquele ali, igual o Jô Soares também, né? Boa noite! Ainda começando mais um programa de Jô Soares. Quem pela gente tem medo? Aí a gente começou... O dia que começou esse Jô Soares... Nessas tentativas de imitar um e outro... Isso. E aí a gente acabou... Surgiu o nome. Só que, quando eu fui imitar o Valdemiro Santiago, eu... Foi do nada, assim. Foi que eu comecei a imitar o Datena, o Marcelo Rezende. Não imita ainda não. Espera um pouquinho. Não, ainda não. Calma aí, vamos chamar ele. Daqui a pouco. Aí foi que nasceu aí a ideia do nada, assim. Aí eu tinha o Rocco, né? Dele. Eu comecei a imitar, comecei a imitar. Eu tenho pegou e eu fui assistindo alguns vídeos. Assim, eu confesso que eu... Assim, desculpa aí, Pedro Manso, mas eu acho que é melhor que o Pedro Manso, a imitação do Valdemiro. O Valdemiro é surreal. Seu Valdemiro aí... A facilidade que ele tem de manter o Rocco, né? E não ficar roco. É, porque assim... Você fazer esse drive aí toda hora... Porque a voz dele, vocês estão vendo aí, né, gente? Essa voz aí não é uma voz extremamente grave e com a rouquidão acentuada que o Valdemiro tem. E, assim, eu acho que... A gente até estava comentando agora aqui no camarim aqui, né? O Pedro Manso, para imitar o Faustão, não tem igual, né? Não, ele é impressionante. Ele é surreal, né, para imitar o Faustão. Ali não tem. E agora, assim, o Valdemiro, o Pedro Manso que me desculpe, viu? Mas eu acho que o Juscelino está aí bem mais acentuado. Eu acho que está melhor do que o Valdemiro mesmo. O pessoal te acha na rua e já te reconhece das redes sociais? Sim, muitas pessoas em minha rua, assim... Tem pessoas que ficam, assim... Eu ando com chapéu, né, nas ruas de Goiânia. Se eu andasse com chapéu, era toda hora vir uma pessoa. Inclusive, eu estava no parque esse dia com a minha namorada. Inclusive, eu quero deixar um abração para ela. É. Deve dizer que eu gosto muito dela. Como é que é o nome dela? É, Claudiane. Claudiane. É, Claudiane. Abração para a minha namorada. Claudiane deve estar acompanhando lá também. Está acompanhando, sim. Está acompanhando, sim. Aí, tinha um rapaz que passou lá e falou assim... Olhou para mim... Só que eu não estava com chapéu, né? Aí, olhou para mim... Aí, disse assim... Cara, aquele cara é o rapaz da internet. Aquele cara é o que imita... Deixa eu ver aqui. Pegou o telefone dele de manhã. Foi eu de novo. Aí, o cara... É ele mesmo, é ele mesmo. Aí, só que as pessoas, às vezes, não vêm porque acham que não é. De vez em quando você não dá uma brincada, não. Fala, eu? Não, você está confundindo. Não, cara. Quando as pessoas falam, eu já... Eu vou ser aquela pessoa aí. Já vou e falo, né? Rapaz, é você mesmo. A gente ataca até você mesmo, pé de canto. Sou eu mesmo, menino. Você esperava que fosse chegar... Já estão beirando ali os 100 mil seguidores ali no TikTok, né? O TikTok hoje é a maior plataforma que você tem seguidores hoje ou não? A maior. O TikTok hoje é. Hoje o vídeo dele tem 3 milhões. 3 milhões. Tem uns 4 vídeos lá que tem mais de 3 milhões. Isso. E hoje é o que mais tem, né? E antigamente eu fazia vídeo só com moto. Mostrava moto, personalização de moto, né? Que eu gosto muito de moto. E o rebeu. Inclusive tem uma pergunta aqui do David Souza. Ô, Juscelino, fala sobre a sua esperança com a DR-160. Rapaz, eu vou falar para o seu negócio. Eu não conhecia essa moto. Conheci agora pessoalmente. E você viu que moto? Eu vi. Eu pensei que aquela moto tinha uma 200 cilindrada. Eu vou falar para você. Tem concessionário em Goiânia daquela moto? Tem sim. Tem sim. A produção daqui não é não? Aquela moto ali, Davi, ela tem 160 cilindradas, igual a Titã. Ela é a mesma cavaleira. Cara, que moto linda, cara. A mesma cavaleira da Titã. Linda, 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 linda. É, porque essa ela tem muito mais tecnologia, né? Agora, assim, é... Eu não sei se o David Souza falou isso zoando ou se ele está falando sério. Mas eu vou falar aqui sério agora. Se o pessoal da concessionária quiser mandar uma dessa aqui para nós, a gente aceita. Que moto linda, viu? Rapaz, que moto maravilhosa aquela. Linda demais a moto. Mas nós vamos falar disso agora, hein? É... O Justelino, então hoje você mora em Aparecido de Goiânia. É isso? Isso. Moro em Aparecido de Goiânia. É, hoje eu moro em Aparecido de Goiânia hoje. Moro com o irmão meu, né? Moro com o seu irmão? É, meu irmão. É o Arlindo. É verdade, eu quero deixar um abração para o Arlindo também. Ah, é? Mas esse é o que imita, não, né? Não, não. Esse não é o que imita, não. Esse é o meu irmão mais velho. O que imita está na Bahia. É, o que imita mora no Cetopedo. Ah, mora no Cetopedo aqui. Ele trabalha em restaurante, ele é barmê. Mesmo? É, barmê, cara. E um ótimo imitador, um ótimo imitador mesmo. Um ótimo. Fala pra falar que é do restaurante do Custelão. É pronto, aí acabou. É uma coincidência mesmo. Mas vamos falar lá, como se diz, mais lá atrás, hein, Meis? Como é que foi sua infância? Porque eu quero saber até onde chegou na imitação, Meis? Porque é algo de família? Tem alguém, algum imitador na família? Vocês já são, assim, meio engraçado todo mundo mesmo na família? Meio gaiato todo mundo? Cara, assim, não que a gente... Porque o baiano, ele tem essa pegada já bem-humorado, né? Tem, pior que ele tem, ele tem, cara. Tem, o baiano é nordestino, né? Isso. Impressionante. O baiano, é, nós, eu não sei, é uma facilidade de estourar. Tipo, cantor, cantor mesmo. Cantor o baiano mesmo, uma vez estoura na rede social rapidão, entendeu? Não, nós nasceu, nasceu na gente. Eu acho que nasceu na gente, tudo através do pânico na band. Que era o pânico que tinha na rede TV, quando ele passava e pá. Tudo aconteceu naqueles programas que a gente ia assistindo, a gente começou a fazer essa imitação, entendeu? Inclusive, meu irmão Baldinho, ele tentou ser cantor, ainda cantou ainda, foi show ainda. Fez show? Foi. Foi, bom demais. Inclusive, lá, lá, tem o bar do meu irmão Arlindo, lá na Bahia, a gente tinha um bar lá, ele fez um show lá. A cerveja acabou tudo, né? Acabou tudo lá. Então, o homem era bom. Colocou muita gente e é pouca, foi pouca coisa que meu irmão tinha comprado, né? Aí, acabou rapidão, entendeu? Só que, tipo assim, cara, eu acho que nasceu da gente, assim, acho que é um dom mesmo. Você falou do pânico aí, inclusive a gente tem uma história, acho que a gente nunca contou isso aqui ao vivo, e eu acho que essa pessoa também nunca, acho que não vai nem lembrar disso, mas nós fizemos, nós tivemos o privilégio de fazer... Ah, do Eros? Exato. Nós temos uma empresa de evento, nós tivemos o privilégio de fazer dois shows deles, né? Um no Teatro Goiânia... E um em Anápolis. E outro em Anápolis, no auditório de um hotel. E aí nós conhecemos o pessoal do Pagode da Ofensa e tudo mais. E tinha um rapaz que chamou muita atenção. Engraçadíssimo no dia. Um cara muito bom, gente fina e tal, que é o Fidelis Falante. Na época tinha seis mil seguidores. Seis mil seguidores, seis mil, sete mil seguidores. Eu lembro que a gente falou, falou assim, rapaz, eu falei pro meu irmão, esse cara, esse cara vai estourar. E hoje é esse sucesso todo que a gente conhece aí. Mais de um milhão de seguidores. Mais de um milhão de seguidores. Apresentador de TV. Já esteve no programa do Bial. O cara é um fenômeno. Então, assim, também tivemos uma outra experiência de a gente prever o futuro com o nosso amigo Lucas Bat, que um dia, não lembro agora qual foi o ano, se há três ou quatro anos atrás, se apresentou num stand-up na Academia do Túlio. E esteve ali pra cem pessoas? É por aí. Oitenta, cem pessoas. Se apresentou na má humildade. Veio lá de senador Canedo. Foi embora. Se brincar, era uma das primeiras apresentações da vida dele. Eu acredito que foi a primeira apresentação. E aí eu lembro de ter falado pra ele. Falei, cara, você vai estourar. E aí, assim... E hoje está todo mundo voando. Eu faço a mesma previsão aqui agora, pro Valdo Mirim. Eu faço a mesma previsão aqui, que nós estamos aqui diante de um dos maiores talentos goianos em breve no Brasil inteiro. Tenha certeza do que eu estou falando pra vocês. Guarde essa data, guarde esse corte, porque hoje ele tem 90 mil seguidores ali no TikTok, mais ou menos? 85 mil e oitocentos. Acho que chegou, deve chegar, os 86. 85 mil seguidores, 86 mil seguidores no TikTok. No Instagram, quantos seguidores? No Instagram, é... O Instagram foi mais complicado a gente ganhar seguidores. Não sei qual o motivo, mas é meio complicado. Hoje eu estou com mil e pouquinhos seguidores lá. Mil e pouquinhos seguidores? Mil e alguma coisa. Pois vocês escutem o que eu estou falando. Esse cidadão aqui na minha frente aqui vai explodir pro Brasil inteiro. Vai, com certeza. A gente está muito feliz de te receber em primeira mão, primeiro podcast, porque a gente sabe que... A gente sabe quando o cara tem talento e quando vai acontecer. A gente nunca errou. Vou te falar, a gente nunca errou. Mas, gente, eu quero... Marco Osman, obrigado, meu amigo. A gente que agradece. A gente que parabeniza pelo seu trabalho. É... Geilson Meia 2. A DR 160 foi doada pela ICD? Foi, não? Foi, não. Foi, não. Foi, não. Eu recebo muito comentário sobre isso aí também. Manda um beijo pro Josiel. Juscelino fala... Esse é o pessoal que trabalha comigo. E a DR, Nairo Rego. E a DR? Silas de senador Canedo. Bom, gente, é o seguinte. Então, eu vou... Sem mais delongas. Eu quero que a produção corte aqui para a gente agora, está aqui. Eu vou pedir para o Juscelino chamar agora o Valdomirim, colocar o chapéu na cabeça. O nosso apóstolo. O nosso apóstolo tão querido. Ele que é uma das figuras mais carismáticas que temos aí na TV. Então eu quero chamar aqui agora, ao vivo, o nosso apóstolo querido. Valdomirim. Seja bem-vindo, Valdomirim. Prazer mesmo. E eu queria agradecer a todos vocês que estão me assistindo agora. Vai ser um sonho. Eu estou realizando um sonho. Estou realizando um sonho de estar aqui no podcast. É a primeira vez, filhinho. Primeira vez que eu venho aqui. Queria agradecer. Vocês são gêmeos. Eles são irmãos. Eles são irmãos. Eu percebi num vídeo que seria parecido. Queria convidar vocês a se inscrever no canal aqui do YouTube dele. Inscrever no meu também. Você me deu uma força imensa. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é meu demais. E só vai pedir uma ofertinha simbólica de 5 mil reais. Se você quiser doar 2, 3, 4, 5 mil reais. Coloca o contato do Valdomirim na tela aí. Eu estou disponível. Você não sabe o tanto que é difícil chegar aqui. Ver se você quer me achar. E é uma oferta simbólica. É uma oferta simbólica. Ainda tem um pé de cana que está perdendo todos os meus vídeos aí. Postando aí no Kawaii. Vai criar seu conteúdo, rapaz. Pelo amor de Deus. Ah, pai do céu. Gente, como que o cara consegue chegar nesse nível? Mas, Juscelino, como que faz pra não ficar rouco com a imitação do Valdomiro? Porque tem essa rouquidão, tem esse... Tem uma técnica que você já desenvolveu aí. Já está natural hoje essa voz? Cara, está muito natural. Hoje está muito natural essa voz. Inclusive, tem uma pessoa que perguntou. Você fala assim mesmo? Eu falei, não, vai normal. Quando eu falei do outro jeito, eu achei que você falava assim. Eu achei que você falava assim. Mas, não, eu não falo assim. Eu tenho esse rouco aqui. E é natural mesmo. É bem natural. Entendeu? Rapaz do céu. E, cara, assim, você não perguntou das críticas, né? Não sei se vocês vão fazer essa pergunta ainda. Mas, eu recebo muitas críticas, principalmente no YouTube. Eu estava com menos de 5 mil. Eu postava só alguma coisa de moto. Hoje eu ganhei muitos seguidores. Eu estou com 33 mil aqui no YouTube. No YouTube? 33 mil seguidores, 33 mil e acho que 33 a 800. Foi muito rápido. Muito rápido. Postei em coisa de 2, 3 vídeos. Eu ganhei mil seguidores em um dia. Menos de 24 horas no YouTube. É mesmo, cara? Kawaii, agora, graças a Deus, estou crescendo no Kawaii. Kawaii, também você está com... Estou com quase 12 mil seguidores. Eu acho que já completou os 12 mil seguidores no Kawaii. Tinha uma pessoa lá... Lá tem um pé de cana lá que está postando seus vídeos. Tem, tem. que está enchendo minhas paciências, né, menino? É difícil, rapaz. É difícil fazer conteúdo porque ele pé de cana postar, né? Ele vai ver esse vídeo que você está vendo. Você está vendo esse vídeo aqui, né? E se você não parar, não criar seu conteúdo, rapaz, faz igual aquelas pessoas que pegam vários conteúdos e postam. Está liberado. Agora, pegar todos os meus conteúdos, né? Você é um pé de cana. Isso é. Pé de cana, cachaceiro, beberrão. E Deus vai pesar a mão. Vai pesar a mão. Se você não parar, vai pesar a mão. Você tem que parar, sabe? Tem que parar. Os filhinhos sabem que eu, né? Eu sou o único. Valdomirim, minha doutora oficial do Estado, aqui de Goiânia, Goiás, né? A melhor capital do céu. Paz do céu. Olha, eu quero mandar... Gente, pode mandar aí. Pode mandar a sua pergunta aí para o Valdomirim, que ele vai responder na voz do Valdomiro. Pode pedir abraço aí. Pode ficar à vontade aí. Eu quero mandar aqui alguns abraços aqui também. Valdir Silva de Jesus. A gente vai voltar a fazer aquele churrasquinho final de semana. Comer aquela gordurinha passada na farinha e tomar aquela cachaçinha. Rapaz, você não está entendendo com esse cara. Não, o Valdir, cara. O Valdir é o que imita o meu. É o meu irmão. O Valdir é o que imita. Cara, se vocês pegam aquele cara, mano, você não tem que entender, não. Imita certinho, cara. Imita certinho, cara. Valdir, produção, coloca o meu WhatsApp aqui, o WhatsApp do backstage, qualquer coisa na tela aí, que eu quero o áudio. Valdir, manda para mim aqui o áudio do Lula fazendo essa frase aqui que você falou aqui. Manda lá no direct do backstage lá, que a produção vai colocar no ar aqui. Ou então coloca aí, volta o vídeo um pouquinho aqui. no comentário. Cara, ele mandou um áudio para você, você já viu. Ô, Valdir, manda nesse WhatsApp que está fixado aí agora, 629-8585-1504. Ô, Mês, e tem um cantor aqui, ó. É o Atos Prado. Ah, o nosso amigo. É. Valdir, o verde. Você sabia que ele é primo de uma pessoa bem famosa? Ah, não é possível. É. Ele é primo da Lawana Prado. É nada. É. Estou te falando. Que isso, meu amigo. Nós fizemos um evento para ele, você lembra? Mas deixa eu te falar um negócio. Ele canta do mesmo padrão. Canta do mesmo nível, viu? Ô, Atos, eu quero você aqui, meu amigo. Venha. Pois é. Está convidado. Vem cantar aqui com a gente também, aqui, ó. Manda um alô para a Aparecida de Goiânia, Luiz Carlos. Está dado o alô, Luiz Carlos. Obrigado. Neto. Setor Serra Dourada. Lordenji. Neto Lordenji, trabalha comigo. É José Neto. Um abraço. Imito da Atena. Isso é imito da Atena? Um pouco. É imito um pouco. Não sei se vai sair muito legal, mas imito um pouco. Olha, põe da tela, hein? Põe da tela com exclusividade, hein? O Drague Abe, ajuda aí. Que coisa, hein? Os caras acabaram de assaltar o carro forte e aqueles bandidos fazem dada pela população brasileira. Que coisa, hein? Que coisa incrível como esses caras conseguem. Eu não sei como esses caras conseguem, né, meu? Conseguem assaltar o carro forte com vários... Chapadinha Maranhão. Descobri a Suzuki... Raul... Como é que é o nome? Raul Jui. Raul Jui. É. Essa é o... DR-160 nos vídeos dele. Muita gente. Merece os créditos. Olha. Nairo Rego. Rapaz, então quer dizer que você virou o garoto propaganda da Suzuki? Você não tá sabendo? É, virei, cara. Inclusive, essa moto minha foi vendida mais de 15 motos no Brasil inteiro através do meu vídeo. Através do que eu falo, do que eu... E a comissão caiu na conta? Não. O Zuzu, e a contribuição simbólica? É, pois é. Esses pés de cana não me dá não com isso, rapaz. Né? Israel, você, meu vendedor, também vem lá, rapaz. Você me ajuda aí, filhinho? Coisa da pera. Ajuda o meu ministério. Ô, Israel, o que é isso? 15 motos, manda o pix do homem. Luiz Carlos Leite, Serra Dourada, Atos Prado. Ô, Atos, vem cantar aqui, cara. Será um prazer te receber aqui também. Ah, Sebastião mandou um alô também. É, Marco Osman tá aqui ligado também. Gente, manda aí o alô aí. Ó, alô pra Bahia! O alô pra Bahia. Cara, que sensacional isso aí. E, deixa eu te dizer, como é que você tá fazendo agora, assim? Porque tá chegando num ponto que, por exemplo, direct tá congestionado lá. Não tá dando conta de responder mais. Não, não dou conta mais de responder, cara. É muitas pessoas, muito... Cara, até eu queria pedir desculpa. Um rapaz aqui no YouTube, queria pedir desculpa. Eu lembrei, eu lembrei, cara. Eu sou um cara que eu lembro das coisas, eu guardo pra me lembrar. Eu queria pedir desculpa pra um rapaz que ele comentou, que eu recebi muitos comentários. Inclusive, esse dia eu recebi um comentário de lixo. Eu fiquei muito mal, cara. Me chamar de lixo no YouTube, você é um lixo. Ué, por quê? Você é lixo. Eu não sei o comentário da pessoa, eu não queria... Eu tive que apagar esse comentário, porque é o seguinte, eu não conseguia olhar, ler esse comentário. Mas por causa da imitação? Não sei, eu não sei o que essa pessoa queria dizer. Você é que me chamou de lixo. Não, mas é porque... Isso aí eu já entendo o lado... Você tá imitando uma pessoa muito famosa e polêmica, né? O Apóstolo Valdomir, ele é muito polêmico. Ele já se envolveu em muitas polêmicas e tal. Tem o lance lá das fazendas. Então, se criou em muitas pessoas no Brasil, na cabeça de que ele é um cara que roubou, ele é um cara que fez isso, que fez aquilo. E, na verdade, a gente sabe que isso é mentira, isso não tem nada a ver. Aí coloca lá lixo, porque você tá imitando o cara, entendeu? É, e é outra coisa também. Se parece, até visualmente se parece um pouco o Apóstolo, né? Muita gente fala em esse cara. Agora, assim, eu acho que a pessoa que faz um comentário desse, assim, desculpa, eu acho que é uma pessoa muito... É misturando as coisas, né? Não, e é uma pessoa que tá com a vida ruim, né? Tá com a vida amargurada, né? Você transmite é que tá dentro de você, né? É, então, tipo assim, quer uma coisa é você... É. Você ser, por exemplo, digamos que eu seja muito fã do Valdomiro e fico chateado de você tá imitando no sentido pejorativo, que não é o seu caso. Você imita no tom de humor, a gente sabe que você... Na brincadeira. Quem entrar aí no TikTok dele vai ver que os vídeos... Nenhum, você tá falando mal da igreja, né? Nenhum, você tá falando mal dele. São vídeos com mensagens engraçadas, né? Então, não tem essa ideia, não é isso? É. Aí, como eu queria terminar aqui, queria pedir desculpa a esse rapaz, que ele até me chamou de boca aberta, mas depois ele mandou outra mensagem, assim, cara, eu só queria que você me desse atenção. Isso pra mim... Dentro de ontem eu tô pensando nesse negócio. Eu queria que você me respondesse aqui, porque tem muita gente, cara, que assiste meu conteúdo, inclusive eu recebi muitos comentários. Cara, ontem eu recebi um comentário, cara, eu tava no começo de depressão. Onde? Na mensagem. Aqui no YouTube. Eu vi esse comentário. Eu vou abrir aqui agora. No começo de depressão, cara, muito obrigado pela sua imitação. Eu levo alegria pra muita gente. Isso pra mim é gratificante. É gratificante. Eu vou olhar aqui agora, ó. Eu tô aqui com esse comentário aqui, ó. Foi, inclusive, na última postagem que você fez, eu vi o Lucas Silva, brincadeiras à parte, sucesso, meu garoto. Gosto demais do seu trabalho. Tá aqui, isso aqui tá no TikTok. Se não fosse os seus vídeos, a depressão tinha me pegado. Cara, isso é sensacional, né, cara? O que o humor faz, né? É por isso que até hoje, cara, eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Falei assim, cara, eu vou focar. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de fazer vídeo. Eu gosto de estar aqui. Cara, você não tá entendendo tudo que eu tô emocionado aqui por dentro aqui. Eu tô vendo que você tá até arrepiado. Eu tô até arrepiado. Sabe, eu nunca imaginaria que eu ia estar aqui numa cadeira, numa mesa dessa aqui, entendeu? Esse aqui. Cara, isso aqui não é nervoso não, gente. Isso aqui que eu tô balançando é porque a cadeira é boa mesmo. Porque todo mundo que vem aqui no podcast, já vi muitos podcasts e eles ficam de jeito aqui, ó. Cara, eu que eu vou fazer alguma coisa. Ô, Valdemir, eu quero deixar um recado pra você aqui na sua presença, cara. É. Não para de fazer seus vídeos. Continua fazendo. E não se importa pra hater, não. Isso aqui que o Lucas deixou aqui no comentário aqui, que se não fossem os seus vídeos, hoje ele tava na depressão, a depressão tinha pegado ele. Tenha certeza. Existem milhares de pessoas que estão na mesma situação dele, que não comentaram no vídeo, que você não tá sabendo. E que não tem nem coragem de comentar, né? Que não tem coragem de comentar. Vergonha. Eu, 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 eu nunca, eu nunca, eu quero até que a produção, eu quero até depois que o Davi pegue esse corte. Eu nunca fiz esse comentário aqui, mas eu vou, eu vou fazer num, num dos momentos mais tristes da minha vida. Você sabe o que é que me, que era a minha alegria? assistir vídeo de game de um cara da Bahia. Você acredita? Chamado Norave. Então, assim, continua fazendo seu trabalho. Tem muita gente que, dos seus, dos seus quase 90 mil seguidores aqui, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tava entrando em depressão. Passando por um problema difícil. E que por causa dos seus vídeos, assim como eu, fiquei muito tempo acompanhando o trabalho do Norave Games, que é um, hoje é um, um streamer da Bahia. É um cara sensacional, um cara, inclusive um abraço pra ele, pra, pra sua namorada, é, que também faz um trabalho sensacional também nas redes sociais aí, no YouTube, na Twitch, no Facebook. É, se não fosse, se não fossem essas pessoas, como você, como esse rapaz que eu tô citando, muitas pessoas estavam em depressão. Porque nas redes sociais o cara encontra isso, ele encontra o abraço, ele encontra a graça, ele encontra a comunidade pra ele se envolver, pra ele, é, 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 pra ele encontrar ali, é, contato, abraço, grupos. Então, assim, continua fazendo seu trabalho, que esse caso aqui não é só um caso isolado, não. Tem muita gente que não, não fez esse comentário, mas te assiste todo dia. E, assim, é, 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 e não é só você, não. Todos os humoristas têm esse papel. Agora, tem um caso ou outro, igual aquele que você comentou agora aí, que acontece, que é normal acontecer, gente que tem um coração ruim, que já tem já uma amargura, que já tem uma tristeza profunda, que não entende o que é o humor. E o humor, ele, ele vai, ele vai, esses dias eu assisti um podcast do Léo Lins, e o Léo Lins falou, quem me conhece pelos vídeos, me odeia. Quem me conhece só pelos vídeos da rede social, me odeia mesmo. Mas eu não sou assim, o Léo Lins, ele faz um trabalho sensacional, um trabalho social, que muita gente não sabe. Ele faz muito trabalho social, é, e é um cara muito humano. A pessoa só conhece ele dos palcos, hein? A pessoa só conhece ele dos palcos, hein? Não vê os bastidores. E como ele tem um humor mais ácido, acontece às vezes de, de, de causar essa impressão. Ó, tá dizendo aqui o Valdir, irmão dele, que já mandou o áudio. Já mandou? Um abraço, infelizmente vocês vão trabalhar, mas vou ficar ligado na fera. Vocês são fera. Deixa eu olhar aqui, ó, prova, meia dois, não, não é esse, meia dois, deixa eu ver, é esse? Deixa eu ver que isso é esse aqui. Cuidado, você não vê uma cobrança, hein? Paga o que você deve. Pé de cana. A gente vai voltar a fazer aquele churrasquinho final de semana, comer aquela gordurinha passada na farinha e tomar aquela cachaçinha. É disso que o povo gosta, companheiro. Cara, esse cara é incrível, mano. É, meu Deus do céu. Esse irmão meu, ele é incrível, cara. Ele é sensacional, muito disanal. Bicho, eu sigo emocionando com o cara, porque, mano, ele imita pra caramba, velho. Imita pra caralho. Quem que é o mais velho? Você ou é ele? Eu, assim, tem os mais velhos, né? Ele é o caçula da turma. É, ele é o caçula da turma. E sua família, o que você tá achando desse movimento todo das redes sociais? Cara, minha família, ela me apoia demais, cara. Da minha mãe. São evangélicos? Não. Não. Eu já fui pra igreja. Eu falo é porque, assim, como você tá imitando um pastor. Assim, eu já fui pra conta da igreja. Inclusive, eu recebo bastante comentários no YouTube falando, assim, que eu não devo imitar o Valdemiro, inclusive. Quer deixar um abração pro Valdemiro, o Santiago aqui? Abração pra ele, né? Entendi pra ele. Filhinho, vai ficar de boa se eu tô te imitando. Eu sou um fã seu, né, Valdemiro? Eu queria que você me perdoasse, se eu te falasse alguma coisa de errado, né? Quer deixar um abração pra você e você, né? Pra mim, é uma pessoa especial. E a fungada do ontem? E ele falou que não tem essa fungada. Essa fungada não tem. E você não dá fungada. Cara, uma coisa que as pessoas me cobram. Cobra. Eu vi lá nos comentários. Bastante, cara. Cadê a fungada? Cadê a fungada? O povo ri é a fungada. É a fungada que o pessoal... O povo ri, entendeu? Inclusive, eu fiz um vídeo uma vez. Igual você falou no vídeo lá, né? Eu dei a fungada pra mim, né? E não, e eles falam do meu nariz, rapaz. Esse narizinho seu aí, esse não sei o quê. E é muito descomentado, meu narizinho. Eu sei que ali é graça. Eu levo na brincadeira. Eu fiz um vídeo com a minha mãe. Eu falei assim... Vem reclamar agora do meu nariz. Minha mãe tá aqui, ó. Inclusive, esse vídeo bateu mais de meio milhão de visualizações. Ah, você fez o vídeo com ela. Tentou vídeo com a minha família lá, com a minha mãe, com a minha irmã. Com meus 50 sobrinhos. Rapaz, o povo riu demais. Foi um vídeo que bom. E sua mãe, no início, o que ela achou? Quando você começou com essa... Inventar essa moda. O que ela achou? Até a minha mãe chamou o pessoal de pé de cano. É. É, dona Neuza. Eu quero chamar o abração pra dona Neuza, né? Pra minha irmã Ana também, né? Minha irmã Ana, cara. Que me apoia bastante. Inclusive, ela achou que era ontem. Ela falou... Eu tô assim, não vim aqui. Eu falei, não, só amanhã. Dez horas da manhã. Aí... O que ela achou quando você começou com isso? Cara... Sua irmã, sua mãe... Não, elas acham mais. Elas riem, cara. Elas riem. Elas riem demais. Elas veiam fazendo isso. E minha mãe mesmo tava gravando. Ela ia ficar rindo. Eu gravando, ela ia ficar rindo do lado. Fica botando a pilha pra fazer mais, né? Você já fez... Eu vi que você fez uma publicidade pra loja de moto de alguém aí esses dias. É... Fiz, fiz. Foi a primeira publicidade ou você já tinha feito outras? Não, eu fiz outras. Já fiz um... Na verdade, eu fiz um vídeo com um cara. Foi o primeiro. Foi o primeiro. O rapaz me pagou cem reais no vídeo de um minuto. Mesmo? É. É... Cara... Geones. Geones Xavier. Ele mora em São Paulo. Ele fala muitos artistas. Era um cara bom pra você convidar ele. Já que ele mora em São Paulo. Geones, cara. Mas vai lá. Foi o primeiro cara que incentivou eu. Falei assim, cara. Mas eu não sei cobrar. Eu não sei quanto que é. Mas eu vou te pagar cem reais no vídeo. Só me divulga aí. E pronto. Aí eu divulguei ele. Mandou o pix pra mim. Queria mandar. Senão eu vou fazer o vídeo. Vou mandar pra você o vídeo. Se você analisar. Se você sentir no seu coração que deram mandar. Mandou o pix pra mim. Fiz o vídeo. Entendeu? Os nossos vídeos bombou. Ele também me divulgou. Divulguei ele. Inclusive. Inclusive já avisa aí que as primeiras mil pessoas que mandar o pix de cinco mil reais aí também. Vai Deus reabençoar, né? Se você está me vendo agora, velho. Poder me ajudar, né? Eu estou aí de disposição. É verdade. Ofertinha é simbólica. Simbólica, né? É. Oferta é simbólica. O que eu faço? Muita gente cobra assim. Cara, o que você não fala? O que você não fala do dízimo e oferta? Cara, o que acontece? Eu tenho respeito. Porque é o seguinte. Eu falo com a igreja. E eu tenho respeito em questão do dízimo e oferta. Aí eu não falo porque eu acho que eu estou meio que extrapolando. É melhor evitar, né? É. Para evitar mais algumas coisas. Inclusive, eu sentei a minha namorada também. A família dela é evangélica, entendeu? Sentou comigo e falou assim. Meu bem, como é que é? Você acha que isso dá certo? Isso tem? Você está se sentindo bem? Às vezes falando assim. Porque isso às vezes não é muito legal. Eu falo assim. Aí eu acabei. Muitas pessoas me impedem isso. Entendeu? Eu vou falar a verdade porque eu não sou de mentir, cara. E na verdade eu não gosto muito de falar sobre isso. Você vê que minha imitação... É poucas imitações que eu falo disso aí, entendeu? E eu não estou lá na internet para pedir ninguém. Se a pessoa mandar para mim, eu agradeço. Eu vou receber de bom coração. Eu recebo. Eu recebo. Recebo, né? Então se vinha... Aí... Eu recebo, cara. Porque, tipo assim... Eu fiz uma live... E se quiser te pagar para fazer uma publicidade, tem como? Tem como. Tem como. Se quiser... Coloca na tela aí o telefone da publicidade dele aí, produção. Por gentileza. Se quiser ele está aí... Está aí o contato aí. Esse telefone aí está certo? Esse telefone. É o 8-4, né? É o 9-8-4-5-5-8-4-31, filhinho. Se você quiser me contratar para a sua empresa, né? Alavancar, ficar... Vamos me contratar mesmo. Contrata eu que eu vou aí onde você estiver e eu vou fazer um vídeo. E a gente vai conversar, tá bom, filhinho? Não perca tempo, né? Você que está me ouvindo agora... Né? Já entra em contato comigo, né? E não perca... Escreva aqui no canal do podcast, rapaz. Cara, é uma honra estar aqui com vocês, mano. Eu não quero te falar isso. E eu estou aqui agora no baixo. E quando eu estiver lá em cima... Lá em cima. Não, você vai estar. Eu já te falei. Você vai explodir. Eu vou voltar aqui. Você vai explodir. Porque... Porque... A primeira oportunidade que me deram foi a Gazeta. E se convidar lá... Eu posso estar em qualquer lugar. E o primeiro podcast é aqui. O primeiro podcast foi aqui e foi vocês. Isso aqui eu nunca vou esquecer. E nós temos uma novidade, né? Nunca vai esquecer. Ele falou que a Gazeta foi a primeira emissora que ele foi. Então vamos lá. Quem sabe... Então vamos lá. Vou fazer o convite. Se ele aceitar, nós está dentro. É o seguinte. A gente vai para a TV aberta. Na Fonte TV, canal 5. Esse podcast aqui. É. Aí eu estava conversando com o meu irmão aqui no bastidor. Eu falei assim... Será que nós fazemos um pedido para o Juscelino? Será que ele topa? O que era o pedido? Você fazer um quadro dentro do nosso podcast, que é Pergunte para o Apóstolo Valdo Emirim. Entendeu? E aí dentro do programa você respondia as pessoas. Isso era papo que a gente ia conversar nos bastidores. Nos bastidores. Porque assim, o objetivo aqui do podcast... Caraca, mano. Você está doido, cara. Ô cara, isso é incrível, mano. O objetivo aqui do podcast é justamente o quê? É... Trazer figuras... É... Não necessariamente figuras famosas. Né? Porque... A gente sabe que o famoso é mais difícil de entrar em contato, né? Uhum. Mas... É... Quando a gente encontra um talento, igual o seu caso, né? A gente faz questão de chamar. Então assim, além da... Quem olhou aí, quem deu uma olhadinha no nosso canal aí, viu que a gente entrevista empresários, artistas, políticos, né? Tivemos até o privilégio de entrevistar aí há três dias, há quatro dias atrás. É, há quatro dias. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Inclusive um abraço para ele, nos recebeu muito bem. Um abraço. Está acompanhando tudo nas redes sociais, viu? Tudo. A gente ficou muito feliz de ter recebido ele. Ele é um cara sensacional, abençoado. Eu tenho certeza que ainda é só o começo, né? Do que ele chegou e vai chegar muito mais longe na política. Vai ser um grande nome. Já é um grande nome na política goiana, mas eu tenho certeza que o Brasil inteiro ainda vai conhecer esse nome, Gustavo Mendanha. A gente ficou muito feliz de trazê-lo aqui no nosso podcast. E, assim, eu acho que vai ser algo muito bacana, muito positivo tê-lo junto com a gente. Então, eu tenho certeza que vai ser algo bem positivo. Vamos lá. Como é que está aqui o YouTube aqui, gente? Já tem pergunta? Mandaram alguma coisa aqui? Como é que está o negócio aqui? Deixa eu entrar aqui para a gente... Ué, imitação do Marcelo Rezende? Como é que é isso aí? Você imita também? Cara, o... Imita aí, pede cano, Marcelo Rezende. O Marcelo Rezende foi um dos caras que eu imitava bastante. Eu imitava bastante o Marcelo Rezende. O problema é o seguinte. O pessoal imita mais, o pessoal imita, cara. Esquece. Imitação a gente se esquece? Cara, pior que esquece. Assim, você esquece... Tem que ficar treinando. É, tem que ficar treinando porque é o seguinte. Eu acho que hoje, para mim, a imitação mais fácil de fazer é a imitação do Valdemiro Santiago. O Marcelo Rezende imitava bastante. Ele fala assim, ó. Pensando no seguinte. Esse que você está vendo é o Valdir. O Valdir é um dos maiores imitadores de todos os tempos. Ele. Se você viu esse homem, se você o conhece, ligue. Ligue por diz que denúncia que sua identidade vai ser no mais absoluto sigilo. Você que está fora de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Cara, é uma coisa assim, entendeu? Mas... Mas tem que treinar. Maria Gabriela também, né? Você chegou a imitar ela? Demais, cara. E pensa na imitação. Boa era aquela imitação. E aí... Por que? De frente com o rapaz... Eu tenho que lembrar o nome. Eu estou aqui conversando com vocês e não lembro o nome de vocês. Maison Kleber. Maison Kleber. Eu tentei gravar. Eu vou tentar gravar o nome. De frente com Maison Kleber, eles que são... Entendeu, cara? É um pouco... Igual o Valdomir, não tem como. É difícil, né? O Valdomir está automático, então. Está automático. O Valdomir é automático, mano. É automático, automático. É automático. Então, quem estiver achando que você força, que dói a garganta, não dói. É normal. Eu não forço, não. Eu converso com você o dia todo. Se você quiser conversar comigo até amanhã, eu converso. É verdade. Por exemplo, tem uma senhora, a Dona Maria, na Valorzima. Você conversa assim. Eu falei, não, senhora. Eu converso assim. Ela falou, eu achei que você conversava assim. Eu falei, não. Você já viu o Valdomir de perto? Nunca vi. Nunca vi o Valdomir. E estou com vontade. Eu estou de hoje. Se ele vir aqui em Goiânia, eu quero ir lá. Eu quero ir lá perto dele. E eu quero abraçar ele. Ele gosta. Você vai dar uma fungada. Vou dar uma olhada. Isso é mentira. Essa fungada eu não faço, não. Essa fungada eu não faço, não. A mão dele tem que ter o dedinho assim. É. Essa fungada aí. E a puxada assim na calça. Ele tem uma puxadinha. Tem. Tem uma puxadinha assim, né? Tem uma viradinha meio de pescoço, né? Você que está me assistindo agora. Meu Deus, é um Deus do impossível. É, filho? Né? Você acha, né? Que você está aí pegando meus vídeos, né? E postando. Né? Por que você não faz o seu conteúdo? Por que você não faz o seu conteúdo? Foi Deus pesa a mão. Quando Deus pesa a mão em você, você vem para cá falar que o Valdomir está jogando praga, né? Eu não jogo praga em ninguém, não. Eu não estou aqui para jogar praga em ninguém, é verdade. E vocês tiveram uma infância mais puxada na Bahia? Complicada? Como é que foi? Cara... O porquê de mudar pra Goiânia? Tá parecida, né? A nossa infância... Na verdade, eu vou contar uma história aqui que acho que milhares de pessoas não sabem. Ali quando nasceu a faixa de 3, 4 anos de idade, nós tínhamos medo de gente. Porque nem moramos no pé de serra. Nós moramos no pé de serra mesmo. Um lugar bem... Só tinha onça. Tinha tanta cola. Cara, quando vi um carro estranho, nós corria para dentro do mato. Só voltava quando o carro ia embora. Minha família sabe disso aí. Sabe disso aí. Rapaz, aí nós saímos desse lugar e foi para um... Era pé de serra. Nós foi para um lugar chamado Pedrinhas. Inclusive, eu acho que tem pessoas das Pedrinhas. O povoado de Pedrinhas que está curtindo. Não é no Maranhão, não, é? O povoado de Pedrinhas da Bahia. E eles estão me assistindo agora lá. Eu creio que tem pessoas me assistindo agora. Nós mudamos para lá. Para nós, é uma cidadona grande. Tinha luz de posto. Nunca havia. A gente era canto dinheiro naquela época. E lá é o que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, cara. 14 anos de idade, comecei a trabalhar com a idade animal. Inclusive, meu ex-patrão chama Bibiano Muniz. É o meu patrão, foi o que me deu. Abriu as portas para mim lá. Não vou dizer que eu ganhava muito, não. Eu ganhava... Eu ganhava 5 reais para ajudar meu primo, Jaenis. Abração para o Jaenis. E Jaes, Gilene. Também abração para eles. Eu ganhava 5 reais para ajudar ele. Aí ele... Sabe dia, Jaenis. Você sabe, Jaenis. Aí ele pegou e tirou o Jaenis e colocou eu no lugar para ganhar 20 reais por semana. Cuidava de animais. Era vaca, era ovelha, era galinha, muitas galinhas. Tinha que pulverizar roça e tal. Falei, bicho, um dia eu vou sair daqui. Um dia eu vou sair daqui. E eu estudando. Estudei. Trabalho das 7 da... Da 6 da manhã, da 6 da tarde. Ia para a escola ainda, cara. Corria, era mais ou menos 2, 3 km. Às vezes ia a pé para pegar ônibus, para estudar. Concluí o segundo grau. Graças a Deus, entendeu? Eu agradeço meus professores. Falei, eu vou sair daqui. O dia que eu saí de lá, foi quando eu estava ganhando 200 reais. Que era 200 reais por mês. Aí eu peguei esses 200 reais e comprei a passagem. Na época o salário era o quê? É, o rapaz me deu ovelha. Eu até vendi para ele mesmo. O salário era uns 300 e pouco na época. Era isso, muito pouco. Aí eu falei, vou sair. Na verdade, eu ia para Salvador. Só que eu falei, não, eu vou sair logo do estado da Bahia logo inteiro. Eu fui para a Goiânia. Ah, Goiânia é bom demais. Eu vim para a Goiânia. E eu fiquei aqui uns 3 meses, cara. Mas eu fiquei doído. Eu doido para voltar para trás. Falei, eu não dou contra ele. Falei, cara, se eu voltar, eu não vou conseguir nada. Ou se eu for para a Bahia... Eu falo de coração, eu não estou aqui para mentir. Eu não minto, cara. Eu sou um cara transparente. Se eu for na Bahia hoje, eu fico lá 3 dias, para mim é o suficiente. Eu fico louco para voltar. Aí gostou do Goiânia. Eu já falei, cara, eu quero morrer por aqui, em Goiânia. Eu quero ser enterrado por aqui. Não estou dizendo assim, ah, você foi para a Goiânia, você é desprezo. Não, eu não quero desprezar a cidade. Eu estou falando a verdade. Eu estou sendo transparente com todo mundo. Inclusive, tem pessoas de ultima. E aqui foi a cidade também que as portas se abriram, né, cara? As portas abriu para mim, cara. Aqui eu consegui comprar minha moto. Eu consegui fazer câmera, que eu tenho câmera de ação no capacete. Tem rádio e comunicador. Eu sempre tinha um sonho. Sempre tinha um sonho. Sonho de vestir aquelas roupas largas que eu via lá. Via só pela televisão. Falei, ah, vou chegar lá, vestir aquele negócio, aquelas roupas e tal. Inclusive, eu só achei que era de São Paulo. Porque eu não falo... Nem quando eu cheguei aqui, eu não falo tão baianês, igual o pessoal fala. Mãinha. Ô, pai, ô, mãe. Mas é o pessoal de Salvador, entendeu? A gente não fala tanto assim. Eu queria que o pessoal de Utinga, Bahia, lá, entendesse que não é um, ah, você saiu daqui agora... Ficou metido. Não, foi cometido. Inclusive, eu quero voltar um dia aí, tanto agora, depois já voltei no Utinga várias vezes. Entendeu? Eu conheci o... Vou relembrar os velhos esse tempo lá, dos amigos lá. E vou voltar lá, sim. Vou voltar lá, sim. Eu não vou voltar. Não estou falando aqui que eu vou voltar. Se eu um dia crescer na vida, né? Que só Deus sabe que a gente cresce, né? Só Deus põe a mão lá. Digo, eu crescer na vida mesmo. Vou voltar lá em Utinga. Quero fazer um vídeo com a galera lá. Quero voltar lá. Essa aqui é a minha cidade natal. Essa aqui. Eu não vim de lá para não mostrar. Eu mostro. Eu trabalho numa pizzaria. Às vezes, o pessoal perguntou assim, você é de onde, cara? Eu falei, Bahia. Da onde? Chapara da Mantina. Cidadinha lá de pouco mais de 18 mil habitantes. Pessoal, tem muita gente que fala que vem para cá e não fala de onde veio. Entendeu? Não fala de onde veio. Eu só falo... Perguntou, eu falo Baiano. Baiano nascido e criado. Inclusive, eu tenho um comentário aqui que a mulher falou aqui no YouTube. Ah, esse Baiano vai pobre aí. Tipo desfazendo, tá ligado? Mas que Deus abençoe essa moça aí. Baiano vai pobre. Essa morte não é nem dele. É vários comentários que eu recebo, cara. Mas esses comentários eu uso como... Essas críticas que eles fazem para mim, eu faço vídeo em cima dessas críticas. É. Faz graça disso. É, se não, não anda. Infelizmente. E, cara, eu falo, todo mundo, cara, joga o dom que você... Eu não vou... Igual eu falei para muita gente, cara, eu tenho um dom. Entendeu? Esse dom, eu não vou deixar morrer comigo esse dom. Se eu tenho um dom, as pessoas estão gostando. É porque eu não sei, cara. Para que a coisa mais gratificante do que esse comentário do rapaz ali? Esse comentário, cara, esse comentário aí foi incrível, mano. Eu quero deixar um abração aí. Lucas, né? Lucas, rapaz, você está louco. Cara, ontem eu estava conversando com um rapaz. Lá no... Eu estava na minha parecida gravando, bem no parque lá. E ele chegou lá e ele me viu. Ele estava longe. Deixa eu ver o nome dele aqui, cara. Não tenho o nome aqui. Pode ver. É, eu vou olhar aqui que eu... Pode ficar tranquilo. Eu tenho que mandar um abração para ele. Eu estou ao vivo aqui, não estou com pressa. Pode ficar tranquilo. É o Tiago, cara. É o Tiago. Ele me viu de longe. Quando eu botei o chapéu, eu cheguei com um amigo meu, o Otávio. Eu tinha que deixar um abração para o Otávio aí. E ele viu na hora. Ele já veio. Ele veio na minha... Ele falou, olha, é o Valdomirinho. Ele veio assim e ele achou assim que... Muita gente acha, muitas pessoas, cara. Acha que eu sou uma pessoa desumilde. É mesmo, cara? Muitas pessoas já... Pessoas já encontram em Goiânia. Falaram assim, cara, eu achei que você... Você era desumilde. Eu falei, não, mano. Cara, você é humilde demais. Eu recebi muitos elogios na minha humildade. Só que o que pessoa me vê pela televisão, acha que eu não sou humilde. Entendeu? Mas, cara, se for para parar para nós tirar foto, para. Cara, se for para me ajudar, dar uma cara lá em alguém. Cara, não tem problema comigo. Eu estou aqui para ajudar. Eu vim a esse mundo. Nós viemos a esse mundo para ajudar o próximo. Se eu vim a esse mundo aqui para não ajudar ninguém, eu não estou se vindo para nada. Não estou dizendo que eu tenho que meter a cara em qualquer pessoa. Ajudar com a pessoa que eu não sei, né? Mas, tipo assim, a pessoa está precisando ali, cara. A gente tem que ajudar. É o porquê não ajudar, né? Porquê não ajudar, né, cara? Porquê não ajudar, entendeu? E nesse processo aí de mudar para cá, para aparecer, construir todo um... Trabalhar, correr atrás... Você veio sozinho? Você veio com uma mamãe? Eu vim sozinho, cara. Vim sozinho. E aí pensando no medo. Lendo placa, lendo placa, lendo placa. Aqui é a Goiânia. Chegaram em rodoviária. Você veio dirigindo? Não, eu vim de ônibus mesmo. Ah, mas sem saber. Sim, é. Eu vim de ônibus... Só vim para a Goiânia. Não comprei a passagem, só que aí eu tinha que estar perguntando, né? E eu vim com medo, cara. Com medo, sabia? Com medo de não ter ninguém. Mas largou a mamãe para trás? Hã? É, mas ficou tudo para lá. Aqui só tinha uma sobrinha minha. Hoje tem metade da minha família já está aqui. Minha mãe daqui. Meu pai já se foi, né? Meu pai faleceu, entendeu? Inclusive, é... O álcool, né? Eu levou ele. É o álcool. Queria que ele estivesse vivo hoje, cara. Sinceramente. Queria que ele estivesse vivo hoje para ver aqui. Porque, cara, é... Para dar risada junto. Ai, ai. Bom demais. É... Você não chora não, que eu choro junto. Eu sou emotivo, viu? Porque, sabe, a minha família... Não chora não. Vou chegar ao faro. Eu nunca... Mas a família é importante, né, cara? É importante, que é importante. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Por isso que eu penso sempre para alguém hoje, cara. Aqui o álcool, mano. O álcool, droga, esses três. Eu acho que a pessoa pensasse bem, né, velho? Porque é complicado, cara. É complicado. Isso aí não tem... Não tenho nada contra quem, mas... Eu vi meu pai ir embora por isso, entendeu? Eu vi meu pai ir embora por isso. Mas é show demais, cara. Você tá doido. Eu tô aqui porque eu sou meio emotivo. E você acredita que a gente tem uma história em comum? É, cara. Você acredita? Não, não vamos conversar isso não, que aí vai todo mundo chorar aqui na mesa. O podcast era para a risa, todo mundo chorando. É, dá certo. Vamos lá. Mas, assim, o que ele tá... O que ele tá dizendo aqui é que, infelizmente, nós perdemos o nosso pai também para uma cirrose hepática há anos atrás. Então, muito disso também. Então, assim, a gente sabe da pele o que é isso. Sabe, 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 com certeza. E o nosso pai também era um grande humorista, assim, para, assim, um contador de piada nato. Nato. Você morria de rir dele, sabe, assim, naturalmente. Show de bola. Valdomirinho. Fala aí. E qual que é os projetos agora? Porque, assim, a gente... Nós estamos chegando agora num ponto... Você já perdeu o controle do direct? Você já não dá conta de atender direct mais? Não dou conta. Já virou uma rotina gravar conteúdo para as redes sociais? Não é isso? Todos os dias. Já comprou o chapelão para aparecer com o homem? O pessoal cobrou muito o chapéu. Cobrou demais. Cara, compra o chapéu, compra o chapéu, compra o chapéu. E aí, filhinho, dá uma para a minha chapela, velho. Manda para mim. Mas ninguém mandou. Eu fui lá e comprei. Mas, graças a Deus, comprei. A galera pediu para comprar muito. Graças a Deus. E estamos aí. E agora, assim, já que virou essa rotina, sempre soube mexer nas redes sociais ou aprendeu sozinho mesmo, assim, na curiosidade ali? Cara, eu precisei de ajuda. Não sabia mexer? Não. O TikTok é o que para monetizar, para me começar a ganhar. Eu não sabia mexer naquele tempo. Deu um negócio. Eu vim ter em contato com um, dei contato com o outro. E fui naquele. Não, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Foi meio complicado. Mas eu consegui, graças a Deus. As pessoas me ajudaram. Já ganhou dinheiro com o TikTok? Estou ganhando. Está ganhando? É. Aí o pessoal fala assim... Eu vou explicar, falar aqui, porque é bom isso. Estou perguntando, porque eu não conheço. Mas falar isso é bom para a galera saber. Galera, o que acontece? Não precisa falar valores. Eu não conheço como é que funciona a plataforma. Muita gente, muita gente... Aqui, eu vou deixar claro até valores, se for possível. Muita gente pergunta, o cara está ganhando dinheiro no TikTok? Mano, ó, primeira coisa, gente. Primeira coisa. O TikTok você tem que ter 10 mil seguidores. Para começar a ganhar? Para começar a ganhar. A cada mil visualizações, 15 centavos de dólares, pessoal. Mil? A cada mil visualizações. Entendeu? Se eu ganhasse a cada mil um dólar, aí era brabo, aí era top demais. Explodia. Explodia. Agora, a cada mil, 15 centavos. Na verdade, é 0,15 centavos de dólares. Você vai ter que ter um conteúdo muito bom, cara. Explodir, né? Muito bom. 20 milhões, 15 milhões. Isso, isso. Aí sim. Aí a grana, faz uma continha aí, mei. Só para ter razão. É, mas no Brasil é cheio, cara. Eu fiz uma conta aqui. Um vídeo com um milhão de views, 150 dólares. É isso? Um vídeo com um milhão de views. Um milhão. É, mas é isso. Isso. Então é isso. 0,15 centavos. Um milhão de views, 750 dólares. E outra coisa, ele... Vai dar quanto, hein, reais? 150 vezes... Vamos colocar cinco redondinho? É. 750 reais. Ou seja, gente, vamos assistir os vídeos aí do Valdomirinho aí, vamos deixar o like. Vamos fortalecer, inclusive quem é de Goiás, né? Fortalecer os artistas goianos, né? Claro. Inclusive, a gente já comentou aqui, a gente quer trazer aqui vários artistas, a gente quer trazer aqui o Lauro. O Lauro mesmo já mandou direto aqui para marcar, eu vou sim. A gente quer trazer aqui o Fidelis, a gente quer trazer o Lucas Batti, a gente vai trazer o Danilo, um queridíssimo que a gente conheceu lá na barbearia Maison Formen. Enfim, vamos aproveitar que a gente falou de Maison Formen, já vamos chamar já, então, o VT da Maison Formen. Está no ponto aí, produção, o VT do Maison Formen. Inclusive, estão cuidando da gente, viu? Olha só o visual. Deixa eu te dizer um negócio. A melhor barbearia de Aparecida de Goiânia e do Estado de Goiás. Maison Formen. Ela tem meu nome, mas não é minha. Olha só as imagens. Esse é o Matheus, nosso brother. Eu vi essas imagens. Maison Formen fica na Avenida da Paz, lá no Garavelo. Ali na entrada do Garavelo, uma barbearia sensacional, diferenciada. Olha lá, barbearia pub com bebida, sinuca, música ao vivo. Geralmente tem música ao vivo, uma vez por mês. Ambiente climatizado, toda a linha de cosméticos, atendimento diferenciado. Eu costumo dizer que a seleção brasileira de barbeiros é ali. Sabe aquela barbearia que você chega, você não precisa ficar perguntando, fulano está disponível? O outro está disponível? Você pode fechar o olho e ir em qualquer barbeiro, que o resultado é sensacional. Além de ser linda, né? A barbearia é maravilhosa. Olha que lugar maravilhoso. Isso aí a gente chega, a gente está em casa, sabe? Parece que você está em casa, assim. Só amigo, só gente boa. Ambiente totalmente diferenciado. E a gente recomenda demais. Se você quiser agendar o seu horário, é o 629-928-568-568. É o Castelo do Garavelo. Maison Formen Barbearia. Em breve nós vamos... Inclusive está funcionando agora, viu? Nesse momento está funcionando. Nesse momento, já chama no WhatsApp, que eles vão mandar a localização, já pode descer para lá. Show de bola. Então, assim, inclusive eu quero levar você lá, viu? Para você conhecer lá o espaço da Maison Formen. O Matheus mandou para mim e falou assim, ó, quando o homem for lá, traga ele aqui, que a gente quer conhecer ele. Essa barbearia aí é de um grande amigo nosso, é um parceirão da gente aqui. A gente só, como se diz, é cliente deles há muitos anos e a gente recomenda demais, porque a gente sabe da qualidade, a gente sabe do profissionalismo que eles têm. Mas voltando aqui no assunto aqui, os planos aí para o futuro agora. O que você está pensando? Você quer criar outro personagem? Quer aprofundar na questão do Valdomiro? Você está pensando em... Já monetizou no TikTok, você falou? Já, já. No YouTube também está monetizado? No YouTube é monetizado já há um tempo, porque eu mexi com moto, né? Eu postava vídeo de moto, isso tem. Então já é monetizado. Você já postava vídeo das motos já? Sim, já postava vídeo das motos já. E sempre foi dessa moto, desse modelo? Não, teve outras motos. Na verdade, teve outros modelos. Então você gosta de moto mesmo? Cara, eu sou apaixonado por moto. Mesmo? É, eu sou apaixonado que eu tenho, eu gosto de andar de moto, eu curto muito moto. Não, e ele chegou aqui, rapaz, eu falei assim, rapaz, a moto do homem é diferente, viu? Por isso que... Brilhando na moto, né? Às vezes no vídeo lá o pessoal fala assim, cara, você deve ter muito dinheiro com essa motona. Mas a pessoa não sabe que é uma 160 comum, que custa aproximadamente 18.500 reais. E é uma moto linda, né, cara? É uma moto linda, entendeu? Linda, linda, linda. Dá pra qualquer um comprar. Como você diz, chega num semáforo do lado de uma Titã ali, Titã de some, ninguém nem olha pra Titã. E todo mundo olha e pergunta, cara, onde eu tô? Todo mundo olha, pergunta e tal, cara, que moto linda, eu dou onde é que é, onde é que veio, sabe? Mas veio pro Brasil, eu falei, veio. E ela é chinesa? Ela é chinesa, é uma moto chinesa. Caramba, é bonita demais, eu fiquei impressionado. E empresas, já estão te procurando? Outras empresas pra fazer comercial? Já teve alguma coisa? Procura, alguém procura. Inclusive eu fiz um comercial com um cara, fiz uma propaganda com um cara lá de, acho que é Mato Grosso, né? Acho que não se não me enganar, acho que é Mato Grosso ali, pra lá de Roraima, alguma coisa de tipo lá. Fiz pra ele lá, uma propaganda pra ele. Você mandou o vídeo pra ele? É, fiz o vídeo, mandei pra ele, postei, porque o certo é postar na minha rede social, né? Inclusive deu mais de, acho, no YouTube deve estar uns 40 mil já, fiz as ações. Ah, você postou na sua rede? É, eu posto na minha rede. Inclusive as propagandas que eu faço, o certo é postar na minha rede. Cair é onde dá, entendeu? Ah, porque a galera já tá engajada, entendeu? A galera já tá engajada, entendeu? Aí expande lá, entendeu? Aí quem quiser me contratar aí, eu tô aí fazendo essa propaganda. Eu posto, eu posto, faço um videozinho ali, propaganda ali, posto na minha rede social. Muita gente vai ver. Por enquanto você não tem ainda uma tabela de valores ainda. É, por enquanto ainda não, cobra assim uma taxa assim, um vídeo de um minuto e meio, mais ou menos, uns 100 reais aí. Eu tô cobrando assim mais ou menos, por enquanto. Por enquanto, viu gente? Por enquanto. Calma aí. Aproveitem, viu? Que tá barato. Aproveita que tá barato. Muita gente fala assim, mas, cara, é... Mas manda os alôs, né? Não tem jeito, né? Eu tô começando, mano. Eu tô começando. Mas manda os alôs pra galera no WhatsApp, faz as graças. Mensagem, cara. Manda um áudio pra mim, manda um áudio. Não como nada ninguém, não. O cara, eles perguntam quantos que eu falo. Não, nada não, mano. Nada não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do WhatsApp aqui. Tá mandando mensagem pra mim aqui. Uma galera aqui no WhatsApp aqui. Daniel Petrucchi, um abraço. Marcos Leal, um abraço. Hugo, da Nacional G3, um grande abraço também. O pessoal, Rodrigo Elias, um abraço. Robson Câmara, grande amigo também, corretor de imóveis. Um abraço especial. Marco Osman, grande Marco Osman. Você falou o Hugo, que é o Hugo, da Nacional G3? Da Nacional G3, tá ligado. Doutor Hugo? Doutor Hugo. E eles vão vir aqui quando mesmo? É início do mês, já tá marcado já. Ah, bom. Tiago, gente fina demais. Cantor Pedro Henrique, Rio, que é da Nacional G3. Um abraço. Juliana Menezes, nossa cantora Juliana Menezes. Um abraço. Bruno Anastácio, nosso terapeuta, gente fina. Lázaro do Açaí Expresso, lá no Garavelo. Um abraço. Sumiu, hein? Sumiu, hein? Rapaz, é gente, viu? É gente, é gente. O que mais aqui? A minha esposa tá acompanhando também. Rapaz do céu, é gente pra caramba aqui. Vamos aproveitar também mesmo a sessão dos abraços. E já vamos falar também da evolução modas. Evolução modas. Põe na tela aí, produção. Coloca na tela a evolução modas aí, pessoal. Tá aí na tela pra vocês. Tudo que você precisa de moda masculina é na evolução modas. Inclusive, vai um recado aí pra você que quer empreender, você que quer ter uma renda extra, você vai ligar nesse número aí, ou mandar um WhatsApp. 629-9468-1604. Ou então no direct do Instagram. Arroba evolução moda gym. Underline no final. É o seguinte. Você tá com a grana parada? Tá precisando uma renda extra? Você quer pular pro próximo nível? Ou até mesmo você que tem uma grana aí, tá sem rumo, sem saber o que deve fazer? Você vai mandar mensagem nesse WhatsApp, você vai falar com alguém dos colaboradores do Marcos. Ele vai te direcionar o Marcos, que é o proprietário da evolução moda. Ele vai te dar o passo a passo, ele vai te dar o passo a passo de como empreender, o que comprar, quanto que você vai gastar. E outra coisa, não precisa ter muita grana não, gente. Pelo amor de Deus, não precisa ter muita grana. Basta você querer. Se você quer, já manda o seu WhatsApp aí. Inclusive todos os seguidores e todos os parceiros do nosso apóstolo aqui, Valdemirim. Já manda seu WhatsApp aí, você que quer empreender. Lá tem relógios, corta-ventos, bonés, calça jeans, camisas, malha peruana, linha premium, tênis, relógio, tem tudo, corta-vento, tem tudo, camisas de time, que inclusive é um carro-chefe, lá vende demais. Aquela sandália quadrada agora da Havaiana, que está tendência, sucesso no mercado. E essa é uma linha também, uma linha lá de roupas, aquelas três marcas, Blunt, como é o nome? É Blunt, Prision e Chronic. São autorizados, são revendedores oficiais da 44. Exclusivo, a maior loja da 44. Então manda seu WhatsApp agora, gente, não perca tempo, você que está com esse sonho de empreender, de fazer uma renda extra, manda o WhatsApp agora, que o Marcos vai te orientar a como começar. E também vamos aproveitar já o momento, mandar um abraço ao G.I.U.S. que está em Goiânia, que é o sócio do Marcos, da Evolução Turismo. Grande G.I.U.S., um abraço. Abraço, meu irmão. Evolução Turismo que tem crescido assustadoramente no Brasil. Inclusive, a Evolução Turismo, Valdomirinha, ela faz a linha Bahia-São Paulo. Evolução Turismo. O telefone está na tela aí, é o DDD11, para você comprar a sua passagem, você que vai da Bahia para São Paulo, de Brasília para São Paulo, ela faz essa rota, Bahia, Brasília, Minas, São Paulo, faz esse corredor. Você pode comprar a sua passagem ou agendar pelo DDD11-97456-9983 ou pelo direct do Instagram, Evolução Turismo Oficial. Inclusive, amanhã, recebemos o convite, nós vamos fazer umas imagens aéreas, imagens do Evolução Festas e Eventos. Evolução Festas e Eventos. E eu estou achando... Eu já estou ansioso. Aquela manteiguinha lá, como é que é que o seu irmão falou? Na brasa lá? Eu acho que amanhã... Passada na farinha vai ser amanhã, hein? Nós vamos comer aquela picanha passada na farinha. Eu acho que é amanhã. E aí, você que quer fazer a sua festa, o seu aniversário, está aí na tela, Evolução Festas. 629-9548-5114. Ou pelo Instagram, arroba evolução, underline festas. E aí mesmo, quem mais que falta? Ah, não podia esquecer também do Guimarães. Do Guimarães. Ah, não. Fabrício Guimarães é sensacional. O livro Fabrício Guimarães, ele é... Ele é o cara que vai fazer a nossa cozinha planejada. Ele é esse cara. Sabe aquelas cozinhas chiques? Aqueles armários planejados, aquele quarto dos sonhos, aquele closet. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Já viu aquelas penteadeiras com fita de LED, tudo aquilo ali, tudo ele faz. Ele é diferenciado, viu? Móveis planejados, ambientes planejados, projetos exclusivos. Eu vi um vídeo aqui na recepção aqui da agência, bonito até. Ô, Davi, você pode providenciar aquele vídeo para a gente passar aqui, que mostra o camarim, mostra já os móveis que ele fez para a própria agência. É, eu acho que, não sei se esse vídeo está ali no ponto ali agora. Você pode providenciar para nós aí, Davi, por favor? E está aí na sua tela, 629-9159-8726 ou pelo Instagram arroba fguimarães.planejados. Eu garanto que você não vai achar preço igual o dele. Qualidade. Qualidade e um atendimento impressionante. E ele está com novidade, breve a gente vai falar disso aqui também, que é a área de consultoria imobiliária. Isso. Você que vai construir ou vai comprar um imóvel novo, Fabrício, em breve, tem essa novidade aí. Estamos só aguardando as informações aqui chegar para a gente falar disso também. E por último, dos nossos dentes. É, o Valdomirinho, o Valdomirinho, você sabe que a gente vai mudar o sorriso agora, né? Então, a gente vai ficar com aqueles dentes de artista. Daqui uns dias, a gente vai ficar com os dentes de artista graças à doutora Marília Camargo. Quero até mandar um abraço aqui. Eu já falei que eu vou chorar, eu sou emotivo. Rapaz, eu não estou nem acreditando, viu? Doutora Marília Camargo, está aí, 629-819-7337. Ou pelo Instagram também, você chama ela lá, arroba dradedoutora.marillacamargo. Gente, a gente foi lá, que escritório, que consultório lindo, que atendimento nota mil, nos recebeu com todo carinho. Tomamos aquele caputino super especial. Ah, e se você quiser ver o trabalho da doutora Marília Camargo, você pode acessar o Instagram dela, que lá tem uma postagem mais linda do que a outra, um caso mais bonito do que o outro, de mudança, estética, e assim, quando você muda os dentes, você trabalha, você mexe demais com a pessoa, porque muitas vezes a pessoa é o sonho dela. aquele depoimento que o rapaz está chorando lá, vendo os dentes novos e chorando. Entra no Instagram dela aí, dra.marillacamargo, que você vai ver o trabalho sensacional dessa doutora, que é uma amiga, que é a nossa parceira aqui. E em breve, a gente vai trazer essa novidade também, o telefone dela está... E trazer ela aqui também, para falar sobre isso. Inclusive, tem muitas curiosidades a respeito dessa profissão dela, que a gente... Lógico. Muita gente não sabe, mas a gente vai falar sobre isso. Enquanto a produção procura o vídeo lá, a gente não pode deixar de falar também dos nossos amigos a Thaís e o Renan, da PortalNet, que inclusive o Renan abriu aqui o sistema na nossa frente e já passou dos 5 mil clientes. Surreal. não é quase... Não é quase... Não é quase... eu estava falando que está chegando nos 5 mil... Não, já passou dos 5 mil clientes. Inclusive, filhinho, é a internet de Aparecida, viu? É a melhor internet do Brasil. E detalhe, nos próximos, ele falou que dentro de 6 a 8 meses, a Aparecida e Goiânia toda terá cobertura da PortalNet. Eu vou aqui lançar uma profecia. Eu ouso dizer que a PortalNet será a maior provedora de internet goiana. Nasceu em Aparecida de Goiânia. Eu tenho certeza disso. No Mansões Paraíso vai ser a maior provedora de internet do estado de Goiás e quem sabe do Brasil. Pode ter certeza. Eu tenho certeza disso. Eles vão longe. Por quê? Porque trabalha com seriedade, tem um atendimento diferenciado. Ah, para você ter noção, a mesa da dona é no meio da equipe. Seleção Brasileira de Atendimento. É Seleção Brasileira de Atendimento. É surreal como eles atendem bem. Eu mostrei aqui no podcast com eles o atendimento aqui ao vivo aqui. Se você dá um Google aí, PortalNet Fibra Órtica, você vai ver a Declaração de Amor lá no... Declaração de Amor. E deixa eu te falar, a gente vai para a TV, né? Sim. A gente vai para a TV e tal. O doutor Diego, o doutor Hulk, o doutor Hugo, eles não vão... Vai. Não vão com a gente, não? Como é que é isso? Vai. Isso aí, eles sabem que eles vão. Já mandou o queizinho aqui no WhatsApp, doutor? Isso aí vai. Isso aí pode ficar tranquilo que eles vão. A gente vai para a TV aberta, Canal 5, em breve, eu acredito que nos próximos dias. E com certeza vai ter pergunte para o apóstolo Valdemiri. É. E aí, apóstolo, sou vai ou não? Rapaz, você não faz eu chorar não, porque, rapaz, esse convite para mim está sendo os melhores da minha vida. É verdade. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Negrito do Sax, né? Negrito do Sax no Instagram. É, rapaz. O cara que me deu uma moral também, né? Ele é realmente bom. Mas que convite, rapaz. Que convite você está fazendo. Vai topar, então. Cara, eu já estou perdendo de quando eu nasci, velho. Já estou perdendo de quando eu nasci. Então pronto. Pode mandar a sua pergunta que eu vou responder. Eu já estou falando já antecipado, já, porque eu já falo assim, né? Eu já penso que vai dar certo. Porque quando você pensa que vai dar certo, vai dar certo. Tudo dá certo na sua vida. Inclusive mesmo, a gente... Estou aqui lembrando, inclusive vai mandar um abraço para o nosso amigo Lucas Nachini, que é o diretor da CSP Vida. Sim. Que inclusive é para quem está... Se tiver algum parente aí, uma pessoa idosa que está com algum problema de pensão... Pensão alimentícia... É, o que mais? Aposentadoria... Aposentadoria. Está aquele imbróglio, não sabe resolver. Você vai procurar a CSP Vida. E a gente podia fazer um quadro dentro do programa também, né? Com certeza. Esclarecendo as dúvidas, a pessoa que tem dúvidas sobre como começar, por onde começar. Inclusive o Lucas, ele está... Agora ele está assim, íntimo com as câmeras, né? Ele está todo blogueirinho. É, ele é diferenciado. Ele está todo blogueirinho. A gente pode trazer ele para conversar também sobre isso aí. Mandar um abraço também para o nosso amigo Gustavo, que está dirigindo também a parte do marketing da Nacional G3, né? Gustavo, Gustavo, gente fina. Gente boa demais à conta. Um abraço para o Gustavo. E também dá para esclarecer algumas dúvidas dentro também do quadro, né? Sim, o Gustavo é um especialista, né? É um dos homens mais competentes que eu conheço nessa face da terra. É um cara sensacional. Sensacional. Um abraço, irmão. E aí, produção, o vídeo está pronto? Está na tela. Põe na tela, então. Olha aí, ó. Isso é a nossa... Olha que espelho camariminho. Gente, isso aí, tudo que vocês estão vendo aí é obra... Olha esse espelho camarim aí. Ainda tem muita coisa para fazer, lógico. Isso aí é obra de Fabrício Guimarães, né? É, é. Isso aí é obra de Fabrício Guimarães, e tal. Então, a gente... Ali está mostrando a nossa mesa, a mesa do podcast. Para quem não conhece a nossa estrutura, nunca teve a oportunidade de ver os bastidores da estrutura, igual o Valdomirinho teve acesso ali agora. É, mais ou menos assim que funciona ali por trás das câmeras. Caraca. A nossa... A nossa estrutura. Gostou, Valdomirinho, da estrutura aqui? Rapaz, que estrutura... É sensacional. Eu gostei mesmo quando eu ouvi. Quando vocês mandaram aqueles vídeos lá que vocês falaram lá, eu gostei demais. Que estrutura maravilhosa, rapaz. Vocês estão de parabéns, né? Parabéns mesmo a mesa que eu tenho aqui. Só de estar aqui para mim. Cara, é incrível, é incrível, incrível. Isso aqui é sensacional. Quem nunca veio no podcast a primeira vez, isso aqui é sensacional. E eu quero voltar de novo. Eu estou falando. Eu quero voltar de novo. Valdomirinho, tem mais alô aí mesmo? Não, pode falar. Valdomirinho, para a gente já caminhar para o final, eu queria que você falasse aí para o pessoal em casa que tem um sonho, está aí querendo talvez desistir. A gente sempre bate nessa tecla. Por quê? Porque isso faz com que motive as pessoas a não desistir do seu sonho, né? Quantas pancadas, a gente levou, né? O que é isso? Para chegar... Lógico que não somos ainda... Que estouro, meu Deus! Mas a gente sabe aonde a gente quer chegar, ter um foco, ter um objetivo, com honestidade, sem dar o cano em ninguém. Entendeu? O dever, todo mundo deve, né, Meisa? Mas a gente vai lá, pede um prazinho, paga, e vende um negócio aqui, e vende ali, honra o compromisso, suana a camisa. E é assim, sem dar o cano em ninguém, sem mentir, sem roubar, sem enganar. Deixa um recado para as pessoas que estão em casa, que assim como você lutou, saiu lá do interior da Bahia, veio para a Goiânia sozinho, você falou que veio caçando, onde é que é? Chegou em Goiânia? Chegou em Goiânia. Veio sozinho, com certeza enfrentou vários desafios junto com a sua família, com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu pai. Eu sei disso, perdeu o seu pai, enfrentou esse momento, nós enfrentamos isso, sabemos muito bem como é que é a perca de um pai, a gente sabe muito bem isso. Deixa um recado para quem está em casa aí, para não desistir, para perseverar e ir atrás do seu sonho. Inclusive, eu já até pensei em desistir, você acredita? Por pessoas, porque hoje eu acho que as pessoas desistem, a pessoa desiste por causa das outras pessoas. E eu botei esse meu coração e falei assim, eu não vou desistir por causa de ninguém. Sabe? Eu não vou desistir por causa de ninguém. Se a pessoa quiser gostar de mim do jeito que eu sou, eu sou assim, eu não estou ferindo ninguém, cara. Eu não estou aqui para ferir ninguém. E eu queria que você agora, se você tiver um sonho, se você tiver uma, ah, você sabe imitar alguém, você sabe cantar, cara, vai, vai em frente, vai em frente, porque você vai conseguir. Cara, não é, não é, é você, é você ali, é você e Deus ali, naquele momento, eu falo assim, Deus, é isso mesmo, é isso mesmo. Está caminhando para dar certo, é isso aí. Cara, eu nunca achei que ia chegar a 80 e tantos mil. Hoje, hoje meus seguidores, hoje juntando TikTok, YouTube e Kawai, chega aí quase 150 mil seguidores. Olha só. Entendeu? Quais 150 mil. E eu, pretendo ganhar muito mais, que eu faço conteúdo, igual, aí, eu vi o comentário do rapaz, falando assim, pô, eu estava com medo de depressão, cara, eu gosto de seus vídeos. Isso é muitas mensagens que eu recebo no YouTube, muitas mensagens, gosto de ir lá no meu vídeo, tem pessoas que é fiel ao meu vídeo, todo vídeo que eu posto, está lá para comentar. Cara, isso é importante demais, entendeu? Então, cara, eu queria que você tivesse um sonho, conquiste seu sonho. Sabe o que? Você só tem essa vida, cara. Você pode ter, você só pode ter outras vidas, mas aqui no mundo, gente de carne usa aqui. Terreno mesmo, né? Terreno mesmo, essa vida é terreno, é nossa, você tem que conquistar, você vem para conquistar, você está nesse mundo para conquistar. você está aqui é para conquistar as coisas. Ah, mãe, será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Sabe uma coisa que eu falava sempre? Cara, será que vai dar certo? Hoje eu não falo assim. Falei, vai dar certo. Um dia eu vou estar na televisão. Eu fui na televisão. Ah, não é aquela TV que ele tem. Eu fui na televisão. Cara, aí eu falei assim, cara, e eu vim naquele podcast, eu falei, cara, um dia eu vou nesse podcast, cara. Aí o rapaz do meu lado falou, se Deus quiser, eu falei, Deus já quer. Agora basta eu, eu estou querendo. Entendeu? Eu estou querendo. Um colega, eu falei no serviço, eu falei assim, se Deus quiser, eu falei, Deus já quer. E eu vou estar lá. E eu falei esse dia, porque está vendo podcast. Quando vocês mandaram a mensagem, eu me mostrei, saí mostrando para todo mundo, cara, estou no podcast, nem trabalho direito, eu trabalhei. Quero deixar um abração para o meu patrão, Ediberto aqui. Ediberto, meu patrão. Nem trabalho direito, eu trabalhei. Que era aquele negócio, e isso era o quê? Nas duas horas da tarde, vocês mandaram. Acho que foi na quinta, não, na terça, foi, foi, terça. Vocês mandaram na terça, eu fiquei assim, cara, eu saí do foco, falei, Deus, como é que está certo? Eu saí do foco, só pensei aqui, eu só pensei no podcast. Que legal. E aquele negócio, postei, comecei a postar e falar, vocês mandaram essa foto, essa foto ficou top, essas fotos que vocês fez, eu saí postando em tudo. Eu te pergunto um negócio aqui, que negócio é esse que o pé de cana vai taxar tudo? É, o pé de cana, rapaz, você vai voltar atrás. Esse pé de cana vai taxar tudo. Quer dizer, então que ele vai lá, vai lá, compra lá, ele tem dinheiro, eu não tenho, e o cara vai taxar as compras, agora é compra internacional, não é verdade? Então, cara, é muitas coisas, eu tudo que vi. Sofá de um milhão? Sofá de um milhão, tem também, sofá de um milhão. É, rapaz. Tem uma capivara? Da capivara? Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês aqui também, eu quero ver um vídeo da capivara do rapaz, compra e multa o rapaz em 17 mil reais, o cara da capivara, o homem está cuidando, eu vou puxar a capivara de vocês, porque é o seguinte, multar o rapaz por causa da capivara, inclusive eu vou exibir da capivara, carregando a capivara no colo, é sério, é sério, ia multar, ia tomar, acho que ele vai ter que devolver a capivara, porque é o seguinte, a mãe da... O cara é aquele que é amigo da capivara? É, é aquele amigo da capivara, é isso, capivara no colo, quase. Não, e ele, ele mora ali, acho que se eu não estiver enganado, lá em, esqueci o nome, que me faltou o nome do lugar aqui agora onde ele mora, e ela vive na fauna dela mesmo, lá no... lá tem lago que ela banhar, ele não cria... Você é no estado de Goiás não? Não, não, acho que é na Amazônia, para aquele rumo de lá, entendeu? E ele cria ela no normal mesmo, solta, solta, ela porque é a capivarinha, acha que é, que aquele cara lá é a mãe dela, é a família dela, entendeu? Ele acha que é a família dela, aí o povo quer tomar por causa disso. Gravou o vídeo aqui, bombou também. Gravei o vídeo também, eu vou e pôr a proposta. O Palmeiras não ganhou o Mundial por quê? Eu já falei, eu sou um cara Paulinho, o Palmeiras eu já falei, que a Leila tem que... A Leila é presidente do Palmeiras, né? Se ela quiser, tem contato comigo, né? Para o Palmeiras ter sempre o Mundial, porque eu tenho o Mundial, é verdade, ela entra em contato comigo e o Palmeiras vai ser sempre o Mundial, De Mundial você entende? De Mundial eu entendo, né? De Mundial eu entendo, você que é palmeirense, você me conhece, eu tenho muito seguidor palmeirense, né? E o Palmeiras vai ser abençoado, rapaz, e vai ganhar, já vai ter o Mundial, não precisa nem ganhar, vai ter, é verdade. Aquela fungada que não pode faltar, né? Não é fungada para faltar não, fungada é direito também. Meu Deus do céu. O que mais, isso tem aí no TikTok dele? Eu estou olhando os vídeos aqui do TikTok aqui, cara, tem muita coisa engraçada aqui. Não, e o tanto de vídeo viralizado. Nova música do Pepe Moreno. Põe aí, põe isso aí, vamos ver, qual que é isso aí? Não, eu acho que é ele falando. Ah, é? Isso que eu falo, né? O que você achou da música do Pepe Moreno? Eu achei que o Pepe Moreno, rapaz, quando era aquela música lá, aquela música antiga dele, Juan, eu quero mais, beijos, 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 ano amor. Aí, não estou ofendendo ninguém, se não vem para cá. Aí, ele gravou uma música agora, nova, eu quero é ser gay. Você é um pé de cana, Pepe Moreno, o que você faz? Um pé de cana, velho. Você é um pé de cana, o que você não gravou outra música? Aí, você vem, eu não estou aqui falando mal de ninguém, você tem que ser o que você é. Mas ele gravou, né? Deveria seguir o padrão dele, né? E que história que é essa aí que disser que você precisa de ajuda de psiquiatra? Rapaz, se for um comentário, se for um comentário, o cara veio do YouTube, disse que eu preciso de ajuda de psiquiatra, rapaz, eu fiz um vídeo em cima disso aí, né? Eu sou, eu sou polêmico, né? Eu sou um cara polêmico, eu sou um cara polêmico, psiquiatra que precisa é você, você que precisa, que é um pé de cana, cachaceiro, só vem bebendo cachaça, você que precisa de ajuda de psiquiatra, rapaz, né? Você vem aqui e vai orar, vou botar a mão na sua cabeça, você vai cair, você vai cair, essa cachaça só não tapa. Cara, eu queria deixar pro pessoal aí, que essa gravação minha, gente, pelo amor de Deus, você que tá me vendo agora, essa cara minha, minha que brabo, eu faço isso aí, é porque eu gravo, eu gravo mais com as polêmicas do Valdomiro, mas é bravo, é isso, entendeu? É o que vira, né? É, cara? Porque geralmente é a vozinha mais mansa, né? Queria pedir todos vocês, né? Eu passando por mim é muito difícil, e eu vim aqui, sabe? Falar pra vocês, essa semana foram três igrejas apedrejadas, né? E se mexer comigo, se vir aqui na minha fazenda mexer comigo, o peixe vai pegar. Não mexe comigo não, porque se mexer comigo a mão vai pesar. Eu tô deixando claro aqui, sabe? E eu queria pedir pra todos vocês, né? Me ajudarem, né? Nessa campanha. É a campanha do 100k aqui no YouTube. Você que tá me vendo num podcast agora, num backstage, quase que eu não sabia falar esse nome, quase que eu não sabia falar esse nome, mas é a campanha do 100 mil. Eu quero ganhar aquela plaquinha do YouTube, então você me ajuda a conseguir isso, isso é importante pra mim, isso é de extrema importância, tá bom? Cara, esse podcast abriu aqui as portas pra mim, cara, isso é bom demais. Quero deixar um abração pro Nando Gin, né? Nando Gin, abração pro Nando Gin, e pra toda, né? Todas as pessoas que me assistem, isso é importante, vocês é um pé de cana, esse você é. Pé de cana, cachaceiro, miserável. Após, e o que você acha do atual governo, Após? Fala pra nós aí. Vocês querem que eu fale a verdade? A verdade. Eu sou um cara que eu sou polêmico. Eu não vim aqui pra mentir, não. Vocês estão me perguntando, eu vou responder. Né? É um endemoniado, não fazem nada. Pela população brasileira, né? Né? É um endemoniado. Fazem nada, não tá fazendo nada, nada, absolutamente nada. Pessoas que deveriam cuidar do povo, não tá cuidando do povo. Não tá fazendo nada, gratificando o povo. Né? Coisa de meu irmão Marcelo, agora, né? Já cortou, já. Né? Bolsa Família, eu falei, pede cana, tu vai votar no cara, porque você quer. Agora tu vai ter que arcar com as suas, né? Com o seu Bolsa Família cortado. Né? Não tá bom. Não tá bom. Após, e o que você acha de pastor mentiroso? Pastor que fica engambelando, tá na sua igreja, não aceita não. Você tá me chamando de mentiroso? Você tá me chamando de mentiroso, Tá me chamando de... Ninguém vem do povo dar, porque o povo tem fé. O povo doa lá, porque o povo tem fé. Eu não sou mentiroso, não. Esse que me chama de mentiroso, mentiroso, é quem tá aí, ó, governando o país aí, que tá mentindo pro povo. Povo que tem fé, povo que vem aqui, tem fé, né? E sai daqui, né? E a picanha que o homem falou que ia trazer a posta? A aboba é boa, mas o combinado não era esse, né? A picanha é aquela cabuteada, né? Inclusive eu fiz um vídeo aí, tá aí o vídeo, Tem até gordurinha lá no meio, aquela gordurinha que o meu irmão fala, tem até a gordurinha. A picanha é aquela redonda, né, meu irmão? Porque picanha, picanha mesmo, é pra quem come eles, né? Pobre não come picanha não, velho, é com estela assim, com osso, é verdade. Após, deixa um recadinho aí pros seus seguidores do TikTok, do Kawai, do YouTube, pra seguir o backstage, escrever no canal, dá um recadinho pra eles aí, aproveitar a sua audiência. Os 80 mil, 86, eu sei lá, 80 mil, pé de cana, que me seguem, pra dar uma força aqui, eu vou estar juntamente com eles, vocês sempre, a ordem é agora, a lei é agora, né? Eu ordeno, que vocês, eu ordeno, que vocês seguem aqui, né, backstage, eu ordeno, isso é uma ordem, isso é uma ordem, que vocês aqui, se inscrevam no canal do YouTube, né? Os 33 mil, pé de cana, que tá me vendo agora, 33 mil, do YouTube, me seguem aqui também, no backstage, os 11 mil, o gajo já chegou 12, no Kauai, isso é alguém também, rapaz, tá aí, YouTube, Instagram, também vai no Instagram, né? Quem sabe você não vira um famoso igual eu, e vem aqui, e você vai comentar, falar assim, Valdomirinho, eu sou um cara que tem um talento, deixa ele lá no backstage, entre em contato comigo, que eu vou passar aqui o telefone dele pra vocês, e vocês vêm aqui, sentar nessa cadeira, eu tô rodando assim, porque é bom, sabe? Eu sempre queria estar na cadeira dessa, hein? Ah, aqui é bom demais, é filhinho, é bom demais, é verdade. Valdomirinho, agradecer aqui, ó, tem um abraço aqui do Gabriel Zito, manda um alô pra mim, Gabriel Zito de São Luís do Maranhão, acompanhando a gente, Juscelino é um cara muito humilde, continue assim, você vai longe, que Deus abençoe a todos vocês, sucesso, abraço, apóstolo Tião, eu tento imitar também, mas não sou tão bom quanto ele, mas vou tentar. Tem um apóstio Tião aqui também? É, dá um apóstio Tião aqui. cara, obrigado, viu, pela sua presença, a gente fica assim... A gente agradece demais, e sabe que você vai alçar voos altos aí, pode ter certeza, que essa humildade que você tem, esse carisma, né? Sim, e assim, o mais importante é que, nitidamente, a gente vê que você é uma pessoa do bem, Então, Deus com certeza tem um propósito aí, não é à toa que você aprendeu a imitar esse homem aí, aprendeu a imitar um cara que é abençoado, que é querido por milhões de pessoas no Brasil e no mundo, né? Milhões de pessoas. Então, Valdomiro Santiago, a gente não conhece ele pessoalmente também, acho que o Cleber conhece. Eu conheci, eu conheci. O Cleber que teve a oportunidade de cantar em um dos eventos dele. Na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Na Praça da Estação, lá em Belo Horizonte, e eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas é um cara querido, é uma das maiores igrejas do Brasil também, uma das maiores igrejas do mundo, na verdade, está entre as maiores igrejas do mundo. É evangélica, sim. Então, é um cara respeitadíssimo, e eu tenho certeza que quando ele vê lá esse corte que você falou, que você mandou um alô para ele, eu tenho certeza que ele vai ficar feliz de saber que tem mais uma pessoa imitando ele. Só não sei se ele vai gostar da fungada. Não sei se ele vai gostar da fungada. Mas eu queria pedir para essas pessoas, as pessoas que são evangélicas, cristã, que as pessoas não interpretassem mal a minha imitação, não interpretassem, não levassem para o outro lado. Entendeu? Porque sabemos que todos nós vamos prestar conta só com o Pai. Sim. Eu não estou aqui para prestar conta com ninguém da Terra. Entendeu? Então, eu queria que as pessoas vivessem para o outro lado. Entendeu? Que as pessoas vivessem para o outro lado. Todo mundo, eu acho que todo mundo sabe de alguma coisa. todo mundo sabe fazer alguma coisa. E que tem que botar para fora. Entendeu? Porque, cara, tem pessoas que as invejam, ainda bem que graças a minha família me apoia muito. Graças a Deus. No começo, eu fiquei preocupado com a gente. Eu também fiquei preocupado. Mas eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. Eu senti que eu tinha que fazer isso. Deu uma preocupação, eu senti que eu tinha que fazer isso. Entendeu? E a qualquer momento, eu tenho certeza que você vai perceber que chegou a hora, a qualquer momento, você está chegando. Vai chegar o momento que você vai falar assim, Ero, gente, a partir de agora, estou largando tudo que eu faço para fazer só isso aqui mesmo. Está chegando a hora. Você vai ver. Então, assim, eu faço os votos aí que as redes sociais, que a internet, te traga toda essa prosperidade que tem. Porque você sabe quantas milhares de pessoas vivem de internet. Por que não você não seja o próximo também? Então, a gente acredita muito. E isso está mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. Então, a gente sabe disso. Muito obrigado, irmão, por ter vindo, viu? Eu estou nessa cama, você está vendo, né, Edberto? Eu vou precisar que você me patrocine. Você como meu patrão, né? Logo, logo aí, eu tenho isso na minha cabeça, no meu coração. Eu vou estar, né, deixando você. E você vai estar me empresariando, né? Edberto Trindade, duas empresas de alumínio aqui em Goiânia. É verdade. Eu sou uma ajuda, Edberto. Me ajuda aí. Eu sei que você não pede cana, né? Você é um trabalhador, um profissional de alta qualidade, né? Mas você é um cara, né? Que me abraçou. Abraçou bem o Fabinho, né? O Fabinho também, que é o sócio dele, o Fabinho. O Moreirinha da galera, também da Bahia. Você também da Bahia, Fabinho. Me ajuda aí. Muito obrigado, viu, Juscelio. Agora... Juscelino. Juscelino, né? Juscelino. Juscelino. Juscelino, é isso. Muito obrigado pela presença, viu? Foi uma honra te receber aqui. Eu creio que o quadro dentro do programa vai ser bem bacana. Vai ser um sucesso, com certeza. Inclusive, convidar aí o pessoal da... Como é o nome da empresa lá, que você trabalha? Empresa? É? Pode falar o nome aí? Pode, claro. Eu trabalho aqui no Agnus Alumínio. Agnus Alumínio. Agnus Alumínio. Do Ediberto. Aí tem a Plane também, Metalúrgica. É a mesma empresa. São duas empresas que ele tem de alumínio. Empresa muito forte aqui. Um ramo muito forte em Guilherme. Um abraço aí para eles aí também. Um abração, irmão. E o Fabinho... As portas aqui do backstage estão abertas também. Sempre que precisar. Televisão agora, Fonte TV e Canal 5. A gente está indo para lá. Se quiser vir com a gente, está convidado também. Está convidado, viu? Estamos juntos. Ediberto, o Fabio e o Alberto. Ediberto, o Fabio e o Alberto. É os três aí que comandam as empresas aí. Mas o chefão mesmo, sabe? O cara mesmo é o Ediberto. É verdade. Eu estou de aguardar. E esse não é pé de cana, não? Esse não é pé de cana, não. Nenhum deles é pé de cana. Já foram. Já foram pé de cana. Eles pedem cana. Eles pedem cana. Gente do céu. Marcelino, obrigado, meu amigo, pela sua presença. Obrigado. A gente agradece. Eu que agradeço. Ficamos lisonjeados aí de recebê-lo. Demais, viu? E eu tenho certeza que grandes coisas vão vir em breve. Aguarde que você será aí um grande sucesso em todo o Brasil. E eu tenho certeza que quem está acompanhando vai poder ver isso de perto. Rapaz, não é aquele cara que estava no backstage aquela vez? É, é esse cara mesmo. Está lá. Grandes emissoras em todo o Brasil. Eu estou falando aqui porque a gente já sabe o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Então, assim, eu lamento muito pelo seu patrão aí que vai perder o funcionário em breve. Lamento muito, viu, pessoal? É Ediberto, é? Ediberto, Ediberto. Eu lamento, viu, Ediberto? E o Fábio. E o Fábio. Eu lamento aí, seu Ediberto. Mas não tem jeito. O menino é talentoso. Não tem como. Você não vai dar conta de segurar ele aí. Então, assim, mas eu sei que é por uma boa causa. Então, continua fazendo esse trabalho aí. Eu tenho certeza que muita gente que te acompanha aí já virou seu fã. Já tem lá uma comunidade ali que não perde um vídeo seu. E é isso. As portas estão abertas. Sempre que precisar voltar, para a gente é uma honra recebê-lo aqui. E, no mais, se inscreva, né? Vamos se inscrever aí, o Pé de Cana, você que está acompanhando. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. Curta, comente, compartilhe. O WhatsApp do Backstage está na tela aí, 629-8585-504. Coloca as redes sociais do Backstage, pessoal, seguir também. As redes sociais também estão na tela aí, para você aí. É só entrar em contato pelo... Arroba Backstage, Underline PDC. Ou no TikTok também, Backstage, Underline PDC também. Inclusive... Vamos fazer uma live agora, com o Apóstolo, lá no TikTok. Vamos lá. Vamos fazer agora, hein? Agora, né? Que porra, hein? Não pega tempo, não. Feliz eu que agradeço, né? Isso é uma honra estar aqui. Já falei isso, 10 vezes eu vou falar de novo. É um sonho meu. Foi sonho, é sonho. É verdade. E convidar todos vocês que também assistem agora, né? Isso é sério. Isso é de importância imensa, né? Ajuda, segue aqui no canal. Tanto o meu canal, tanto o dele, né? Seguidores, para nós estarmos crescendo juntos. E você que tem um sonho, não desista. Só para de beber. Uma cachaça vai te matar, miserável. É claro que dá. Gente, muito obrigado, viu? A todos que ficaram com a gente até o final. A gente vai agora lá para o TikTok fazer uma moagem grande lá. Muito obrigado de coração, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coat Transcrição e Legendas Pedro Negri